Bora! Olha ele aí! Vem aí, como é que tá? Uhul, novinha! Engaçou! Uhul, uhul, quebra um! Você tá! Diamante, cara! Vai novinha tá entre as 15 mais tocadas no Brasil. E como é que nasceu esse refrão que gruda na nossa cabeça e não sai nunca mais? Cara, esse refrão, ele nasceu... Foi umas quatro horas da manhã, no estúdio. Finalizei às sete e meia, gravando ali no natural, assim, do nada. Eu fui fazendo a letra ali e saiu esse hit aí. Desvadendo a inspiração, hein? Você imaginava que ia ser esse hit total, assim? Quando eu acabei de produzir, eu imaginei que ia bater, assim... Aquela coisa de produtor também, de... Isso aqui vai andar. Aquele feeling, né? Cara, eu queria saber demais como é que rolou esse encontro de um cabra de quebra-angula-lagoça e uma cria ali de Nova Iguaçu. Como é que foi esse encontro? Então, foi através de um amigo comum, o Pedro, né? Também o Carlinho fez a junção com o Pedro e chegamos até o Mano Walter e fizemos essa parceria, ó. Me convidou pra ir lá em Maceió, me receberam bem. Na verdade, era a vontade do Diamante, né? É tão bonito lá, né? De fazer um feat com um cara igual ele, assim... Com a turma do Nordeste aí. E deu super certo, tá aí. E como é que você tá, mano? Tudo bem, irmão. Graças a Deus. A gente se encontrou esses dias pra trás. É verdade, né? Fui no seu show. Marabéns. Que showzasse, irmão. Quebrou tudo, arrebentou. Você, como sempre, arrebentando. Então, bem, graças a Deus. Agenda de show maravilhosa. É só com saudade dos meninos em casa. É só voltar para o mês agora. É a única parte ruim disso tudo, né? Mas eles entendem que a profissão do papai é essa. É levar alegria aí através da música. Eles vão entender isso lá no futuro. Vão ver que vai ser muito bom pra eles. É pra dar o melhor pra eles. Com certeza, com certeza. Vocês lançaram essa música. Essa parceria tem poucos dias, né, gente? E o povo já tá dançando muito na internet. Vamos ver? Vai lá. O Conterrano, Nilson Neto. Cara, tem que aprender essa coreografia, velho. Vamos fazer. Olha só. Até o pessoal da novela Vai na Fé entra na onda. Só tá faltando eu mesmo. Qual de vocês dois vai me ensinar essa dança aí? Vamos te ensinar. Vamos te ensinar. Eu já vi o mano fazendo um passinho dos cria, né? É, mas você é ligeiro aí. Aí, aí, ó. Me ensina a coreografia só pra passar uma vergonha rapidinho aqui. Como é que é? Vamos lá. Não, ó. A novinha senta a pampa. Olha a jogada que ela tem. Isso aí já é muito difícil pra mim. Não, aqui, aqui, ó. Olha a jogada. Olha a jogada. Não, com essa outra perna aqui, ó. Olha a jogada. A pegada que ela tem. E aí? Todo mundo sabe disso. A pegada que ela tem, veravinha. 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 A pegada que ela tem. Bora vim. Bora vim. Olha a jogada que ela tem. Bora vim. Bora vim. Ah, pega a jogada que ela tem. Bora vim. Bora vim. Bora vim. Bora vim. Bora vim. Vou cair, hein? Bora vim. Bora vim. Bora vim. Olha a jogada. E pô.